Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Fotopeia, que é um editor de imagens online, igualzinho o Photoshop, só que ele é de graça e roda direto no navegador. Ele tem uma versão paga, onde você pode trabalhar com equipes, mas a versão free vai te atender totalmente. Se você não quer gastar uma fortuna com o Photoshop, esse vídeo foi feito para você. E esse é o Fotopeia rodando. A URL dele vai estar aí na descrição, mas é fotopeia.com e nada mais. Aqui vocês vão perceber que a interface dele parece muito com o Photoshop e isso é de propósito, é para que as pessoas possam migrar do Photoshop para ele sem muitos problemas, né? Você não vai ter que reaprender algo para utilizar ele. Então eu vou abrir um arquivo que eu tenho aqui no meu computador, só para vocês verem como ele é tranquilo, ele faz o upload lá para o servidor dele e aqui está o arquivo. Se eu der Ctrl mais, como no Photoshop, ele dá o zoom, Ctrl menos, ele diminui. E olha só que legal, cara. Você pode trabalhar com as suas imagens, com seus arquivos online, direto no servidor. E daí, você tem todas as ferramentas. Você pode vir aqui e cortar, daí ele tem o histórico, você simplesmente retorna um passo anterior. Lembrando que esse histórico, que ele chama de história, você na versão free tem até 30 passos, né? Você pode retornar 30 passos para trás. Na versão paga, você tem 60, mas você também não vai fazer, eu acho que, muita diferença, desde que você não tenha que ficar modificando e voltando, modificando e voltando algo no seu arquivo. Outra coisa que a versão free tem de diferente da paga, são esses banners aqui. Então, se você estiver utilizando Futopia gratuitamente, você tem que ver essa publicidade. Agora, se você estiver pagando, essa publicidade sai. Mas aí também depende do que você quer. Outra coisa que a versão paga tem de diferente da versão free, é que você pode ter vários usuários utilizando o mesmo ambiente que você. Então, de repente, você tem aí na sua empresa, na sua agência, quatro designers e eles precisam mexer nos mesmos arquivos ao mesmo tempo. Aqui, você consegue fazer isso de uma forma tranquila, mas daí tem que pagar. Aí vê se vale a pena ou não, tá bom? Na versão free, fora essas questões de histórico, que você pode voltar e avançar, e a parte dos banners que ficam ali aparecendo sem parar, não tem diferença nenhuma. É tudo igual. Aí você tem os menus aqui, onde você tem a opção de salvar, exportar, abrir um novo arquivo. Você tem o menu editar, onde você pode fazer ou desfazer algo. Você pode também cortar, copiar, colar. Tudo que no menu editar lá do Photoshop tem, você vai encontrar aqui também. Inclusive o de transformação, que é o nosso... Que você pode, deixa eu só mostrar para vocês. Você pode diminuir, você pode aumentar, você pode fazer o que você quiser na transformação livre, tá vendo? Igualzinho no Photoshop. E daí você vem aqui no histórico, deixa eu só dar um enter para ele pegar. E daí você pode alterar o histórico, né? Voltar um passo ou avançar. Você tem também o menu imagem, que como no Photoshop faz a mesma coisa, você faz ajustes de brilho, contraste, mexe nos níveis, faz uma muda, inverte as cores. Tudo isso, você tem aqui. Você tem a parte de camada, né? Que é onde você pode ter várias camadas, várias layers no seu projeto, no seu arquivo. E assim você pode trabalhar uma a uma. Aqui a parte de seleção, onde você define o que você vai fazer com a seleção que você está fazendo aqui no seu arquivo. Então você pode inverter, você pode fazer várias coisas aí para criar efeitos diferentes. Tá vendo? Eu inverti ali a seleção que eu fiz, ó. E cortei só essa parte de trás. Daí se eu vier no histórico, eu simplesmente retorno para o passo original. Então é legal realmente ter 60 passos aqui no histórico, mas eu acho que a gente não usa tanto. Pelo menos eu nunca usei mais do que 20, né? Você tem a parte de filtros, então você tem como deixar as suas imagens mais bonitas, consegue deixar ela com efeitos especiais. Tudo isso você tem aqui também no Fotopia, como no Photoshop. Tudo isso faz parte do editor também. Você tem a parte de visualizar, aí você consegue mexer com zoom, né? Caso você não queira fazer o Ctrl mais, Ctrl menos aqui, você pode fazer isso aqui. Você tem como aparecer ou não a régua ali na tela. O menu visualizar, basicamente, é para você trabalhar a interface que você quer usar ali no seu editor, no Fotopia. Em janela, assim como no Photoshop, você pode colocar ou utilizar recursos do editor. Então eu vou pegar aqui, ó, o galeria. Ele já abre aqui o galeria. Você tem como pegar imagens da galeria do próprio Fotopia e utilizar no seu projeto. Tudo isso de um jeito muito fácil e muito simples. E a interface, ó, você pode minimizar tudo aqui, deixar tudo pequenininho. E daí só quando você vai utilizar, você clica e ele fica maior, ele maximiza. Então ele é bem legal disso. Aqui no mais, né? No menu mais é onde você tem os idiomas. Então se você não quiser trabalhar com português, você pode mudar para o inglês. Ou para o espanhol. Ou para qualquer outro idioma. Porque tem vários aqui. O tema é a interface. Então aqui ela está na interface black, mas você quer deixar ela na silver. Você também pode. Aí é questão de gosto. É como você quer que o seu editor fique. De repente você quer deixar ele bem personalizado ali. Do jeito que você deixa o Photoshop. Você também consegue fazer isso aqui. E olha o mais legal. Você tem os atalhos de teclado. Assim como o Photoshop, você tem a opção de utilizar apenas o teclado. Você nem precisa do mouse para trabalhar. Ctrl O, você vai abrir um novo arquivo. Ctrl S, você vai salvar aquele arquivo que você está trabalhando. Você também pode dar um Shift Ctrl S para salvar como PSD. Shift Ctrl S. O que ele faz? Salvar como .psd. E assim você pode abrir no Photoshop. Ou enviar para alguém que só tem o Photoshop. Tudo isso você tem aqui no Fotopia também. E é legal que depois você olhe esses atalhos. Porque eles são bem interessantes. E outra coisa que é bem legal aqui. É que você pode instalar o Fotopia aqui no seu Chrome. E assim você vai ter um atalho para abrir ele em forma de aplicativo. Isso é bem legal também. E ele funciona no Linux. Funciona no Windows. Funciona no Chrome OS. Funciona em qualquer sistema operacional. Porque ele roda na nuvem. E isso que é legal. Eu espero que vocês tenham curtido esta dica com um vídeo super rápido para apresentar para vocês uma alternativa gratuita ao Photoshop e com seus recursos principais. Então tudo aquilo que você faz no Photoshop da Adobe, você faz aqui no Fotopia também. E o melhor, online. Você leva ele aonde você estiver. Só precisa ter internet aí. No mais, ele vai rodar que é uma beleza. Como sempre, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.